Do dia 16 ao dia 19 de agosto, a paróquia Imaculada Conceição, no bairro Colônia do Marçal, aqui em São João del Rei, vai realizar a Semana da Família. Eu estou aqui com a Mauri, o Mauri que é coordenador da Pastoral Familiar. Seja bem-vindo, Mauri. A Mauri, fala um pouco sobre essa festa. Qual será a programação da festa? Essa festa é a nível nacional, inclusive, a cargo de cada pastoral cuidar na sua paróquia, dos eventos. Este ano, com sugestão, inclusive, do Padre Antônio, nós fizemos uma programação, sendo no dia 16, a partir das 19h30, uma palestra sobre drogas e entorpecentes, pelos doutores Hernandes, juiz de direito, doutor Rubens, médico, e doutor Jailton, psicólogo da PADEC. No dia 17, a quinta-feira, será a palestra sobre o sacramento da confissão e do matrimônio, feita pelo diácono Ademir Noel. Na sexta, nós teremos uma adoração junto com o movimento Mãe Rainha, às 18h30, e a Santa Missa. E no sábado, para fechar os eventos, é o casamento comunitário. São oito casais, sendo três de outras paróquias e cinco de paróquias da Imaculada Conceição. Quem pode participar dessa semana? Existe alguma inscrição? As pessoas precisam se inscrever para assistir as palestras? Onde as palestras vão acontecer também? Não, é livre a todos, todos que queriam participar, e não há inscrição, não há cobrança de nada, e elas serão realizadas no galpão da própria igreja, no lado da igreja lá. Então, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, estão todos convidados. Então, fica todo mundo convidado, vocês contam com a ajuda de toda a população aí, né, para fazer essa festa bem bonita? Sem dúvida alguma, principalmente o pessoal da Colônia do Marçal. Muito obrigado, Amaury. Então, fica o convite para você, eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade. Adriano Moura, para o Jornal Regional.